Se cortou como, gente? Mãe, ele cortou errado, né? Cuidado, cadê? Tá fazendo aqueles cortes na carne que eu gosto de fazer? Mãe, olha o tanto que tem no chão, mãe. Não tem que fazer alguma coisa, você não gosta de passar mal, não, mãe. Pega a chave pro carro. O que tá acontecendo? Fala, Daiane. Estamos com mais um vídeo aqui no canal. Pra fazer uma troca com a minha mãe, gente. Ó, hoje é dia de churrasco. Vai ter churrasco aqui em casa. A gente convidou uns amigos, familiares. E a gente se adiantou e conseguiu arrumar a torre na praia, porque eu pensei que fosse ela. É, porque tá fazendo barulho, a gente tava com medo não aparecendo. Mas acho que é o vento. Vai dar piscina hoje, né? Tá frio. Não, tá frio, gente. Vai pro churrasco, vai ficar bom, porque vai tá frio. É, até melhor que não soa tanto, né? Aí o Rai tava brincando com essa faca, essa faca, tudo vindo, né? É, faca, assim. Aí ela quebrou, entendeu? Entendeu? Ó, tipo, olha o que aconteceu. Aí dá pra colar, tipo, aqui, ó, tipo assim, e sair daqui, entendeu? Tipo, fingir que aconteceu um acidente, né? O perigo é ela chegar e... É, a gente vê, né? Aí ela... Não, mas aí a gente vai ficar aqui olhando. É, não. Ela descer na escada não já dá pra ver ela. Daqui a pouco eu tô botando o carvão aqui pra começar a acender, mas acho que a gente tem tempo. Não, antes é melhor fazer isso primeiro, né? Já foi isso que eu vou fazer. É claro, né? Tá, então vambora. Como é que a gente faz, hein? Ué, eu te pergunto como é que a gente faz. Vou colar assim, ó. A gente tá lá, tá olhando pra até o mundo... É, a gente tá realmente igual criança fazendo besteira, entendeu? Se ela vir, o que eu faço? Eu abaixo aqui, a gente tô pegando alguma coisa. E tu fala que não precisa de ajuda, mas ela vai voltar. Gente, não vai pegar o papel, porque ele falou que vai ser melhor pra ter a cola. É, na verdade a gente vai aprender agora. Na verdade, quando é churrasco, a tua mãe não ajuda aí tudo comigo, né? Ah, nem eu ajudo, gente. É, se ela descer hoje é... Então vai pular onde? Meio da mão? Bota aqui. Não, é melhor botar na mão. Tu acha? Ai, meu Deus. Pô, gente... Tipo, aqui? É a foto. Eu acho que não vai. Será que tá que bom de cola na mão? Na mão cola, né? Porque eles podem... Não, é melhor pedir pra gente só dar um piso. Essa cola é meio inapropriada pra botar na... É, agora eu só não sei se cola nesse plástico. É, ia ter reteu o plástico. Não quer que eu saia nunca, né? Bota o papel? Bota o papel. Acho que bota o papelzinho. Eu acho que é o papel. Não, bota depois, bota depois. Tá. Vou deixar essa... Tem que esperar um pouco, sei lá. Vai botar assim ou assim? Assim, ó. Tem que ir de lado assim. Meu Deus, acho que já colou essa cola aí. É aquelas colas potentes, sabe? Ah, tem que ser certinho. Não, é melhor você colar. Eu tô com medo de fazer errado. Melhor meu pai colar. Se você fizer errado, ele fez, entendeu? Aham. Tá certo isso, gente? Tá certo, Zé? Tá certo. Tá muito torto isso aí, hein? Porque a minha mão era torta. A minha mão é torta. A paga da mão é torta aqui, ó. Mas aí a faca entrou e entrou toda aí. Olha aí. Ela nem vai olhar muito que tá torto. A gente vai... Você vai colocar o papel e agora é sangue falso, hein? Nossa, agarrou mesmo. Pera aí. Olha, olha. A gente vai tá mexendo aqui. Oi, mãe. Oi, amor. Eu tô fazendo aqui já. Não precisa vir, não. Não precisa de ajuda, não. Não precisa não. Vai precisar, não. Eu já tô ajudando já. Não precisa, não. A gente tá fazendo já. Pode descansar lá. Daqui a pouco eu te chamo quando o pessoal chegar. A gente tá filmando aqui no blog, só. Ah, eu vou... Pode descansar. Pode descansar, amor. Pode subir, pode subir. Eu te chamo. Pode ficar pronto. Pode começar a seguir. Não, eu tempero. Eu tempero. Não, a gente faz tudo, amor. Já tem um dia. Descansa lá. Eu tô pegando carvão, amor. Ué, como é que eu vou acender? Você não precisa me chamar, amor. Eu? Não, tu chamou, Reni? Não, pai. Pode subir, mãe. Tu ouviu errado. Quando ele chegar, aí você desce. Meu Deus. Acho que ela vai pra subir. Ela tá subindo corrente. Que maionese. Aí depois tu vai ter que pedir pra ela fazer maionese. Não, não tem com a maionese. Vai, pai. Vamos fazer, pai. Vai colocar mais cola pra ficar. Ela vai ficar assim. Tipo assim, a faca importou. Você vai colocar mais cola pra ficar papel? Ou quer colocar só sangue? Aí. Ai. Eu acho que coloca sangue, não? E aí não inchou nada? Não cortou nada, não? Ué, acabou de coisar. Eu acho que só enfi... Só enfiar já enche, não? Eu acho que fica enfincado. Tá, pode ser sangue na hora. Porra, coloca papel embaixo pra não sujar. Vai sujar, pai. Vou colocar em volta o papel e na mão também. Nossa, tá muito real. Hum, sangue certinho, assim, tá real. Tá muito real. Cara, tudo da hora, bagulho. O sangue tá ralo, hein? O meu sangue não é ralo assim, não. Não, é. Vira aqui agora assim. O sangue é grosso. Vira a palma da mão. Meu sangue é grosso. Vira a palma da mão. Meu Deus, gente, tá muito grudado. Nossa, que real. Olha, eu vou ter que botar aqui também. Entendeu? Porque perfurou, gente. Ah, é? Não, mas demora. Saiu o sangue, demorou? Já demorou o tempo que precisava pra sair o sangue. Para de querer arrumar coisa, pai. Ó, ó, vazou. Ó, gente, eu acho que é isso. Vazou mesmo. Caiu bem no papel, no limite do papel. Tem como sujar mais a crom, ó. Ele escorre, né? Pai, vai pingar, pai. Vai pingar, pai. Eu tenho que pingar, eu acho. Pingar onde, pai? Não, no chão, não. Nem na roupa. Ó, bota mais aqui em cima. Vai, quer colocar. Gente, meu pai quer fazer um negócio de fio de perro. O que é isso aqui que tu trouxe? Nem serve pra nada, viu? Não, isso é... Isso é corante. Corante é melhor que o sangue falso? É. Eu gosto mais do sangue falso, gente. Eu sou mais de quanto sangue falso. Isso aqui tu sabe que vai te manchar todinho, né? Não, eu vou tomar banho. Não vai sair. Corante não sai. Então esquece corante. Não, agora eu vou colocar corante. Não, agora eu vou colocar corante. Ele não quer corante? Vamos botar corante. Ai, tu tá me machucando. Não, meu filho mesmo. E aí, pai? Não, pai. Deixa coisado, deixa contido. Deixa uma coisa mais contida. Quanto com um negócio vai ficar sangue assim? E aqui embaixo? Não tem nada. Suja a mão toda, pai. Olha, esses papéis aí. Segura esses papéis. Pai, suja a mão toda. Porque se isso acontecesse, você ia ficar com sangue por todos os lugares. Você não ia ficar com sangue concentrado nas suas mãos. Tipo, aqui nos dedos, entendeu? Não assim, igual um louco, né? Se bem que ficou legal. Quem tiver uma faca apoiada aqui? Eu mexendo com a porta da carne. Se você for cortar a carne, você se fatiu. A carne com essa faca pequena, ninguém corta a carne. Pai, você errou. Quem não erra? Errar é humano, gente. Foi por isso que você se cortou. Tá. Eu acho que tá bom de sangue, não? Pô, se eu cortasse com a faca assim... Comenta aí, gente. Como é que ficaria isso aí? Assim eu acho que não ficaria, não. Ficaria mais. Eu acho que tá bom já. Não vi como comprar. Você tem que fazer todos os testes desse vídeo. Vamos. Ó, gente, de verdade, eu acho que já tá... Ó, só aí embaixo que tá meio tosco. Sai comigo também. Eu acho que já tá tudo certo, né, mãe? Eu vou gritar de vez em quando. A gente vai ficar filmando mesmo, tá ganhando. É, ela vai, eles devem reclamar, entendeu, gente? Mas... Vai, mãe, eu vou fingir que tô lavando aqui. Que a gente lava, né? Mãe! 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 Rápido! Rápido, mãe, meu pai! Rápido! Vai, mãe, rápido! Meu pai tá precisando de ajuda aqui, mãe. Ele tava cortando a carne. Ele fez o negócio errado. Rápido. Que que foi, mãe? Vai, mãe, pelo amor de Deus. A senhora tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, mãe! Se cortou como, gente? Mãe, ele ficou errado. Você não tem que dar. Cadê? Tá fazendo aqui um esporte na carne que eu posso fazer? Mãe! Ai, desculpa, mãe. Mãe, olha o tanto que tem no chão, mãe. Rápido, mandem fazer alguma coisa. Tu não pode passar mal, não, mãe. Pega a chave do carro, hein? Eu tô achando assim. Tá acontecendo? Rápido, você que vai ter que levar. Mãe, eu tô aqui, mãe. Rápido, vai ser você que vai ter que levar. Júlio, levanta. Mãe, eu tô sempre levada. Vai pegar a chave do carro, rápido. Você que vai pegar. Eu não vou ser gravado. Para de gravar. Eu vou pegar a chave do carro, rápido. Eu vou ser gravado. Eu vou ser gravado. Rápido, eu sou irmão pra me ajudar. Para de gravar, isso não é pra gravar. Senhor, irmão, o quê? Meu Deus do céu, Júlio. Pega a chave do carro, deixa eu ver. Iá! Pega a chave do carro, rápido. Olha só, gente. Pega a moto, pega a moto. Tô, nessa chave do carro, minha, tem chave. Para de gravar. Me leva de moto. Motos? Me leva de moto. Eu não sei dividir moto, Júlio. Mas me leva de moto. Meu Deus do céu. Eu não acredito, gente. Me leva de moto aí, não, pai. Cara, eu não acredito nisso. Papai, me leva de moto. Você pegou muito pesado. A produção filmando. E eu sim sabia. Nossa, ela passou mal, gente. Ela tá passando mal. Tá bom, tá bom. Que bom, tá bom. Você tem que me enganar direitinho. Eu acreditei. Real. Ela quebrou e teve essa ideia. Fica igual. Parece bem legal. Gente, eu sou aquela enfermeira que quando acontece alguma coisa com a família, eu desmaio. Não pode ajudar, eu vou desmaio lá. Mas já pode tirar, né, galera? A Júlio. Será que sai? Acho que melhor botar a matrinha. Vai colocar a chave no lugar. Nossa, olha aqui. Tira isso. Olha aqui, meu irmão. Tira. Não quer sair, não. Tira. Tira. Tira isso, Júlio. Não quer sair. Tira. Saiu. Saiu. Agora essa parra de cima não quer sair. Tira. Tira com água, pai. Chega perto aqui. Você vê. Bota ali debaixo da luz. Coloca ali debaixo da luz. A gente vai pegar uma pra lá. A gente vai ver. Ela vai encontrar. Olha como é que couro bem. Olha aqui. Olha. Gente, acreditei. Real. Nossa Senhora. Meu Deus. Olha bem. É isso, gente. É isso, pessoal? Deixa o like porque eu vou me vingar. Se vocês querem vingar, você escreve aí no comentário como eu posso me vingar. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.